Salve, salve, galera do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar de uma péssima notícia vindo dos cartões da Porto Seguro. Os clientes do Porto Bank estão recebendo notícia nada agradável. A partir do dia 26 de junho de 2023, o valor da anuidade dos cartões de crédito da instituição irá aumentar. Além disso, o valor dos gastos para ter acesso à isenção da tarifa também aumentaram. Não é de hoje que os cartões da Porto não vinham emplacando, perdendo cada vez mais espaço no mercado brasileiro. A baixa procura é decorrente da falta de competitividade, já que há outros cartões que oferecem os mesmos benefícios com anuidade mais barata. Agora, com aumento na tarifa, o banco pode afastar ainda mais seus clientes. Confira a seguir o valor da anuidade atualmente e de quanto será aumentado a partir de 26 de junho de 2023. Para o cartão de variante internacional, o valor atual é de R$ 360,00 e irá subir para R$ 408,00, sendo assim um aumento de 13%. Já o cartão de variante gold, a anuidade atual é de R$ 444,00 e essa não sofrerá alteração. Já para o cartão de variante plástico, a anuidade atual é de R$ 624,00 e passará para R$ 648,00, um total de 3,8% de aumento. Já para o Black e Infinity, a anuidade atual é de R$ 1.500,00 e irá passar para R$ 1.560,00, um aumento de 4%. A meta de gasto para ter acesso à isenção da anuidade também aumentou, veja a seguir. Atualmente, para o cartão internacional, a meta de R$ 2.500,00 irá subir para R$ 3.000,00, um aumento de 52%. Na variante gold, atualmente é de R$ 4.000,00 e continuará com R$ 4.000,00. E se não houve alteração, tá gente? Já para o cartão de variante plástico, a meta era de R$ 6.500,00 para ter isenção de anuidade irá mudar para R$ 7.000,00, um aumento de 7,7%. Já para os cartões Black e Infinity, o valor era de R$ 18.000,00 para ter isenção de anuidade irá subir para R$ 20.000,00, um aumento de 11%. Na verdade, os clientes mais afetados serão principalmente aqueles com renda mais alta e portador dos cartões Visa Infinity e Mastercard Black. As novas regras indicam que esses clientes agora precisarão gastar acima de R$ 21.000,00 ou manter o investimento a partir de R$ 100.000,00 em fundos para obter a isenção de anuidade. Se você é um cliente atual do PortoBank ou está considerando se tornar um, é importante entender as implicações das mudanças nas políticas de anuidade. Clientes de alta renda. Para os titulares dos cartões Mastercard Black e Visa Infinity, as novas condições podem representar um desafio significativo. Para se beneficiar da isenção da anuidade, será necessário aumentar os gastos para R$ 20.000,00 por mês ou manter um mínimo de R$ 100.000,00 em fundo de investimento no Conquista. Isso é um aumento significativo que pode não ser viável para todos os clientes. Já os clientes de renda média. Para os titulares dos cartões Mastercard e Visa Platinum, a isenção da anuidade requer gastos mínimos de R$ 7.000,00 por mês ou um mínimo de R$ 50.000,00 em fundo de investimento no Conquista. Já os clientes dos cartões Mastercard e Visa Gold precisarão gastar R$ 4.000,00 mensais ou ter a mesma quantia em investimento. Essas cifras também podem ser desafiadoras para alguns. Já os clientes de renda baixa à média. Para os titulares dos cartões Mastercard e Visa Internacional, o gasto mínimo mensal para isenção de anuidade será de R$ 3.800,00 ou investimento de R$ 50.000,00 no Conquista. Embora ainda represente um desafio, é o nível mais baixo de gasto mínimo mensal estabelecido pelo banco. É importante lembrar que as condições para isenção de anuidade não são as únicas considerações ao escolher um cartão de crédito. As vantagens e benefícios associados, bem como o atendimento ao cliente e a reputação do banco também devem ser levados em conta. Então é isso gente, em breve chegando aí novo aumento no valor da anuidade dos cartões Portobank. Então se você é cliente, Portobank fique atento aí, né? E para não ter um susto aí quando chegar a sua próxima fatura, beleza? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.